Hello everyone! Rally significa uma reunião em massa de pessoas fazendo um protesto político ou mostrando apoio por uma causa. Listen and repeat. Esse comício foi assistido por cerca de 100 mil pessoas. That rally was attended by around 100,000 people. That rally was attended by around 100,000 people. Cerca de 3 mil pessoas realizaram uma manifestação para marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos. About 3,000 people held a rally to mark International Human Rights Day. About 3,000 people held a rally to mark International Human Rights Day. Os defensores da política estão reunidos para uma manifestação em massa. Supporters of the policy are reported to be gathering for a mass rally. Supporters of the policy are reported to be gathering for a mass rally. Faça agora uma frase usando rally nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Sigam Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês, por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! E até a próxima aula! E até a próxima aula! E até a próxima aula!